Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lucifer, Pactos, amarração amorosa, trabalho para afastar o rival. É uma oração muito forte e muito poderosa para abrir os caminhos, para dinheiro ter sorte, para ganhar em jogos e conquistar a prosperidade financeira. Faça com muita fé, para que se realize os seus desejos. Vamos à oração. Aleluia, São Cipriano. Se lembre de mim, para ter muito dinheiro em minhas mãos. Olhe para mim, tenha piedade de mim, incrina os seus ouvidos e me escuta o meu clamor, para que venha em sonhos dizer o nome do jogo. Mexe em minha vida, balança as minhas estruturas, me abala o meu ser. Suaviza a minha vida e me deixa próspero, assim se faça. Manda seus anjos do seu trono de luz. Venha com o seu poder e sua glória. Me conceda os meus desejos. Me faça feliz. Eu prometo em ajudar as pessoas e ajudar quem me ajudou. Eu prometo ser justo e olhar pelas pessoas necessitadas. Eu cumprirei sempre em fazer o bem a todos e sempre erguer as mãos, para que todos sejam felizes. Eu rogo a ti, São Cipriano, um bruxo e feiticeiro, que hoje é santo, está no céu, está com a sua luz a iluminar a todos. Que precisa de amparo, liga no céu, para que eu ganhe este prêmio. Me conecta com a fartura, me dá um rumo, uma direção em minha vida. Venha, São Cipriano. Eu sempre vou ter devoção com vós. E nada desse mundo vai desviar a minha fé. Eu serei sempre seu, em todos os lugares que vós for. Eu estarei com o Senhor. Eu serei o seu discípulo. Venha, eu te peço nessa noite. E me realize os meus desejos de ganhar no jogo tão sonhado e encantado. Eu vou sonhar com o jogo acumulado. Eu sempre vou glorificar a vós e sua falange. Salve agora e sempre. Salve todo o seu poder. São Cipriano. Que assim seja. Amém.